Um taxista trabalhado na cabeça na madrugada dessa quarta-feira no bairro Granja de Freitas, região leste aqui da capital. O crime aconteceu depois que três homens acionaram o motorista por meio de um aplicativo. A repórter Etel Correia é quem traz os detalhes deste caso e eu coloco o coração partido agora na sua tela, por quê? Porque eu sou sobrinho do Zé Guzmã que faleceu igualzinho assim. Não sei como é que está o estado de saúde do rapaz. A gente tem aí? E aí, diretora, estado de saúde, apura para mim que no final do VT eu quero dar. Vamos lá. Era madrugada quando o taxista de 36 anos recebeu um chamado para pegar uma passageira na região do bairro Santa Maria, em Belo Horizonte. Mas, de acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar ao local combinado, ele foi abordado por três homens que anunciaram o assalto e mandaram que o motorista seguisse para o bairro Granja de Freitas, próximo à região do bairro Taquaril. No local, ele foi baleado. Chamaram a corrida no aplicativo, chegando lá e já deram um tiro na cabeça dele, tiraram ele do carro e abandonaram o carro um quarteirão, dois para frente. Então, assim, eu não sei o que aconteceu incerto, mas eu confio totalmente no meu motorista. Se ele me disse que ele chamou a corrida pelo aplicativo e chegando lá e ele foi assaltado, eu acredito que isso aconteceu. Depois de atirar contra a cabeça do taxista, os criminosos fugiram levando o carro, o celular e o dinheiro dele. O carro foi localizado nesta pista de Cooper, ao lado da Avenida dos Andradas, e bem perto desta passarela, que leva aos bairros Caetano Furquim e São Geraldo. Os suspeitos não foram localizados. Cleiton Andrade Magalhães foi socorrido e levado para o Hospital João XXIII. Ele teve um ferimento na orelha e passou por cirurgia. Parentes da vítima contaram que o taxista está abalado e pretende deixar a profissão. É a segunda vez em sete meses que ele está trabalhando, a segunda vez que ele é assaltado. Ele falou que não volta mais. Foi a primeira coisa que ele falou comigo. Táxi, pra mim, acabou. O dono do táxi soube do assalto por colegas que fazem parte de um grupo do aplicativo. Nós já estamos sofrendo muito com a concorrência desleal dos aplicativos. Nossa renda caiu muito. Hoje em dia a gente trabalha para manter a prestação de carro e sustentar a família e olha lá. Então a gente já vem sofrendo com a concorrência desleal. O poder público não faz nada para nos ajudar. Estamos aí jogados às traças. O táxi vem se depreciando cada vez mais. Queria fazer um apelo à polícia para investigar o que aconteceu. Para saber o que aconteceu. Até pela 99 Taxi o que aconteceu. Para pegar esses ladrões. Para não acontecer com outro pai de família. Bem, vamos lá. A minha competentíssima apuração informou que o Hospital João Mundo 3 não divulgou o estado de saúde do rapaz. Acho que é até um protocolo que eles estão desenvolvendo agora. Não estão divulgando mais. Rafael Martins comigo na tela. Rafael conversava comigo ontem, doutor Marco Antônio de Freitas, presidente da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas. Grande amigo, grande irmão. Que é marcar inclusive o conceito para bater um papo. E falávamos justamente da dificuldade que estão enfrentando hoje os motoristas de táxi. De táxi aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. Seja pela necessidade que eles estão tendo de ter que se adaptar às realidades, às novas realidades. Seja pela necessidade que eles têm de conviver com essa grande onda de violência que se acometeu a eles. Primeiro, você já reparou que são eles que andam com um certo volume de dinheiro no bolso, Rafa? Exatamente, Stanley. Para dar o troco. Essa forma de cobrança, né? Essa forma de cobrança com certeza atrai bandidos, sim. Será que não está na hora de desenvolver? Ah, mas já tem um aplicativo, já tem isso, já tem aquilo. Mas será que não está na hora de nós proporcionarmos a eles mais segurança ainda, Rafael? Passou da hora, Stanley. Passou da hora. Quantos mais pais de família que dirigem o táxi vão ter que morrer, né? Sabe o que eu pensei? Será que não poderia ir numa cidade tão evoluída quanto Belo Horizonte? Só que não. Uma cidade tão evoluída que põe até apitos em... Como é que chama aquele negócio que você fez lá hoje? A semana passada? Ah, no semáforo. Do deficiente visual passar? Isso. Será que não poderia criar um botão secreto do pânico? Mas secreto para todo mundo saber que existe. Está certo? De maneira que, passado ele por determinados dispositivos, acionaria aquele dispositivo ali? E a polícia viria para confirmar se está passando algum problema? É, talvez poderia funcionar, Stanley. Mas é uma faca de dois gumes também. Porque, na verdade, o camarada que está lá dentro do táxi, né? Até por represália, por conta de um botão desse, ele pode também disparar uma arma na cabeça do profissional. Sim. Então, esse botão de pânico também, eu não sei se ele resolve o problema, não. O que nós precisávamos é do bandido. O cara que é assassino, o cara que é ladrão. Ele tinha que saber que, se ele fosse preso, ele teria todo tipo de... Isso ficaria a sorte dele, né, Stanley? Ele teria que pagar a pena, ele ia ficar no lugar que cabe 10, ele ia ficar no lugar que está com 600. Ele tinha que saber que ele ia ficar preso. O problema, Stanley, não está nessas alternativas que a gente fica pensando. O problema está lá na raiz, é na nossa legislação. Não dá, né? O problema está no fato de que a quantidade de punição que se aplica ao safado do cara que pratica um crime desse é pequena demais. Não vai dar nada. Não dá nada para o cara. Não é fazer a prevenção mais, é trabalhar a punição mesmo. É a punição, é. Tem que pegar o cara e colocar para quebrar pedra. Não dá mais para poder criar a prevenção. Você falou tudo, Stanley. A não ser que você fique preso dentro da sua casa 24 horas. É a única forma de estar segura e, mesmo assim, às vezes o bandido ainda entra na sua casa. Aí, você, que é um notório conhecedor do jornalismo, se por acaso acontece alguma coisa, se a unha do preso encrava... Aí ele tem prioridade no posto de saúde. É, não dá, não dá para entender, viu? Dá vontade de desistir, Stanley, sinceramente. Rafael Martins, se porventura uma infiltração na cela dele acontece... Ah, ele vai gripar e aí aparece... Aí o psicólogo vai saber... O psicólogo vai querer ouvir ele para saber se ele molhou muito, se ele não molhou, se teve infiltração. Aí vem o assistente social... Rafael Martins, se porventura dá uma leve desinteria, um siliquite nos bofes dele, por causa da alimentação... Aí o nutricionista muda a refeição, né? Porque talvez ele não pode comer bife. Talvez o estômago dele só aceita a coxa de frango. Aí se de uma hora para outra ele se converte a uma religião que não pode comer carne... Aí faz uma dieta vegana. E se precisar, faz mesmo, Stanley. E vai aparecer um monte de gente defendendo, falando que o cara tem que comer a dieta vegana, se ele não puder comer carne. Aí o diretor do presídio fala assim... Não, não, não. Aqui não pode, não. Aqui ele vai ter que comer carne. O que acontece, o diretor do presídio? Incendeia ele junto com o colchão. É campeão demais esse rapaz, Mati, né? Não é topo, você é o... Eu te falo um negócio, rapaz. Eu tenho que arrumar para nós aqui... Eu tenho que arrumar para nós aqui, isso aí, o que é, Rafa? Eu tenho que arrumar para nós aqui, é um tira-o-alvo. Igual aquele no banheiro ali da minha água. Colocou umas flechas. É, rapaz, você tem razão. E deixar o moê grosso. Aqui, daqui a pouco eu te chamo de novo. Estamos aqui. É nóis. Vamos lá. Show. Vegana. Dieta vegana. Ô, meu pai. Disse ali no nosso chefão aqui também. Dieta vegana. Ah, eu não estou sentindo bem. O que você está sentindo, meu filho? Eu estou sentindo um aperto no feio. Deve ser o Sussutiã que está com o número errado. Hein? É o Sussutiã que está com o número errado. Tem que rir para eu não chorar, né, meu velho? Agora o...